Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colega de profissão E a família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar valor Ao nosso amor Tô perto e tão distante de mim É certo que eu me apaixonei E tudo fiz por essa paixão Eu me arrisquei demais da ilusão Porque eu te queria também Você é tão fugaz dos sentimentos Com essa indiferença você tem em machucar Estamos quase à beira do fim Porque você não olha pra mim Põe de vez essa cabeça no lugar Só quero te dizer Que o meu coração Tá pedindo atenção Como eu sinto a sua falta Só quero te dizer Que isso pode mudar Mas a gente se acertar e viver Esse amor Como eu te amo Não vivo sem você Eu te amo